Música Fundada em 7 de setembro de 2009 Presidente Maria Auxiliadora Magalhães de Araújo Regentes, Recuídeo Luiz Sérgio Sousa João de Santa Falcante de Jesus Regentes, Lafayette Arruda Priscila Quinto e Algelor Santos Orientador e Evidente Emerson Santos Coriógrafo, Emerson Santos Mó, Emerson Santos Valisa Ferreira Lívia Guzmão Valisa Marcos Lino Peiremonte e Marcelo Sousa Repertorio variado Agradecimentos Agradecimentos a todos os componentes da Fomaster A Prefeitura Municipal de Rua Rosa A Cachaça Cabaceira do Rio Galique Marcos e Maicaímpio Nosso lema, a força de um terreno Não se conta no ataque Mas sim na resistência O histórico Vice-campeão baiano em 2010 Vice-campeão da etapa de Minas Páfila Em 2016 Vice-campeão da etapa de Minas Páfila Em 2016 Com Tuba ou sem Tuba A gente grava o DVD Com vocês Fomaster Em julgamento Fomaster Música O que é isso? 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 O que é isso?